Meu irmão, minha irmã, louvado seja, nosso Senhor Jesus Cristo. Lembro que uma vez fui ficar na casa de uma família amiga. Me colocaram lá no quarto de uma das filhas da família. E eu vi assim um papelzinho muito discreto em cima da mesa que me chamou a atenção. Não foi isso que a pessoa escreveu? Para si mesmo, porque ela que ia ver aquilo a cada hora que se sentasse. Dizia assim, Deus sem mim continuará sendo Deus. E eu sem Deus, o que sou? Deus sem mim continuará sendo Deus. E eu sem Deus, o que sou? Quem sou? Nós precisamos de Deus. Aliás, como aqueles antigos catecismos diziam, e é verdade insofismada. Deus nos criou para Ele. Para nós o amarmos. Nós vivemos na sua amizade, no seu amor. Nós o conhecermos e nisso nos realizarmos. Já começando a conhecê-Lo aqui, nesta vida, e conhecê-Lo depois, eternamente. Sim, Deus é Deus. Ele não é que vai mudar por causa de mim. O meu louvor a Ele não acrescenta nada à santidade de Deus. Mas eu me realizo fazendo aquilo para que fui criado. para dar glória a Deus. Aquilo que sou chamado, e você também, somos chamados a fazer eternamente. Então, quanto mais aprendermos a louvar o Senhor, a lhe agradecer, a bendizer os seus dons. Aquilo que a gente aprende tanto rezando os salvos. Quanto mais fizermos isso, mais cumpriremos a nossa missão de filhos de Deus. de criaturas, criados por Ele, para a sua honra e glória. Deus continuará sendo Deus, mesmo que eu não procure conhecê-Lo, mesmo que eu não procure amá-Lo. E nós? O que seremos sem Ele? Fique com Deus. Fique com Deus.